Não vim aqui fazer amizade Vendo pro top, vou acabar com o jogo Irmanto é um animal, ult, 3 kill, volta nele ult DNV Pera aí moleque, porra Se liga, tá vendo? Olha o gameplay Pô, absorve um pouco, tá ligado? Absorve um pouco e fica de boa, porra Tá de sacanagem